É necessário que a gente entenda que a cidade de São Paulo foi abastecida por rios que estão dentro da cidade hoje, que já desapareceram, encobertos, tamponados, durante muito tempo. Quer dizer, os primeiros momentos em que ela vai ser abastecida pela cantareira já é recente na cidade, na sua história. Por exemplo, a cidade foi toda abastecida, na época ainda com bicas e fontes. As pessoas tinham que buscar os cântaros, encher os cântaros nessas bicas e levar para suas casas. Hoje a gente tem a cantareira, que manda água para a gente até a nossa casa. Mas durante muitos anos ela foi abastecida, por exemplo, pelo tanque Reúno, hoje seria 9 de julho, não é 9 de julho, e pelo tanque municipal, que hoje está a avenida 23 de maio, pelo rio Itororó e pelo rio Saracura, formadores do riacho Anhangabaú. Então, primeiro ter essa perspectiva. Isso há pouco mais de 100 anos atrás. Segundo lugar, a gente também tem que ter a perspectiva de como foi que a cidade se desenvolveu e como que se optou pelo tipo de abastecimento que ela tem. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Guarapiranga e a Billings sendo utilizadas para abastecer a cidade e quando elas foram construídas, elas absolutamente não foram feitas para fornecer água para a cidade, e sim estavam relacionadas à geração de energia elétrica. Tudo isso deixa São Paulo numa situação bastante fragilizada quanto ao abastecimento de água. A gente tem um paradoxo de muitas nascentes, mais de 3 mil quilômetros de cursos d'água dentro da cidade, são mais de 300 rios e riachos classificados pela prefeitura. A gente acredita que esse número chega a 600 facilmente, entre 500 e 600 facilmente. Então, a gente tem esse paradoxo de toda essa água nascendo dentro da cidade e não sendo aproveitada para o abastecimento. Por outro lado, a gente tem uma cidade que inunda, inunda nas várzeas, nos lugares baixos, e essa água absolutamente não é captada, a água da chuva que podia estar sendo captada e diminuindo essa inundação, assim como essa água que está correndo no subsolo e que na época de chuva chega a inundar a cidade, toda poluída, ou seja, não pode ser utilizada também para vários usos da população. Como a gente tem uma dependência política, em geral a gente tem a tradição de dizer que saneamento não traz voto, não vou enterrar cano que ninguém vai ver e assim por diante. Então, tem essa característica. Outra característica é de que São Paulo realmente é um problema, um desafio do tamanho da própria cidade, quer dizer, é uma grande metrópole que não fez isso na implantação da sua urbanização, ou seja, a gente seguiu a tradição de usar os nossos riachos, os cursos d'água para transportar o esgoto, para transportar os efluentes, seja o esgoto doméstico e até o esgoto industrial, os efluentes industriais. Então, primeiro a gente poluiu tudo. Então, quer dizer, toda essa água que está sendo drenada e todos os efluentes estão sendo drenados e não estão sendo tratados e jogados no rio de volta depois de tratados, está passando embaixo do cebolão em São Paulo. A hora que o político, quando ele sentir que as pessoas estão pedindo para preservar o rio, limpar o rio, coletar o esgoto, tratar o esgoto e ter políticas desse tipo, da mesma forma que elas pressionam pelo transporte público, que é uma coisa que influencia diariamente elas, é uma coisa mais visível, esse político também vai tomar essa decisão de agora é uma prioridade, vamos começar a investir nisso.